O que é que eu vou fazer com essas áudio de batalhagem? Estou na colina pensando em você E nunca imaginei ter tanta saudade O coração não sabe então o que é que tem Eu andei errado, eu pisei na voz Achei que mais amava por uma instante Mas a gente aflige, a vida é um esforço Não é assim que acabam de ouvir Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender foco em você O que é que eu queria? Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender foco em você Você é o que eu queria O que é que eu vou fazer com essas áudio de batalhagem? Quero te abraçar, quero me prender foco em você O que é que eu quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender foco em você Eu quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender foco em você Quero me prender foco em você